Tá bom, mamãe Olha lá o carduno, olha aqui, ele chama carduno, que é assim que eu só vi, tá vendo? Esse peixe não é tão massa Esse também Olha o tamanho desse aí, Laurinha, olha o tamanho desse aí, ó Pede você Ele só fica junto os dois, tá bem grandão, Mau Olha o tubarro Tubarro Olha o tubarro Olha o tubarro Tubarro Legal Quer comer esse tubarro Você sabia que é o serviço de brincadeira? Não, não, não